Música Começa nesta quarta-feira o apoio dos militares do Exército às ações de enfrentamento da Dengue no Distrito Federal O trabalho será feito em conjunto com as autoridades de vigilância e de saúde Cerca de 300 militares foram mobilizados e atuarão em visitas e inspeções domiciliares no atendimento médico emergencial e na aplicação de inseticida O Exército também forneceu duas ambulâncias para apoiar as ações emergenciais nas regiões de Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol, Braslândia, Samambaia e Recanto das Emas Na semana passada, o governo do Distrito Federal decretou situação de emergência em saúde em razão da proliferação do mosquito Aedes aegypti Música 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 Música